Tu costumas criticar esse tipo quase um crítico? Quer dizer, crítico de televisão, mas não é bem crítico de televisão. É mais crítico que o CMTV, não é? Estás a dizer que não é televisão? Sim, é televisão também, mas... Só fiz um vídeo e criticar não foi a CMTV, porque o critério de CMTV é o deus. E quem tem de definir o que é válido ou não é válido é o público, que não segue aquilo que quiser. O que me chateou, entre aspas, naquele momento do velório à criancinha. Indireto. Foi usarem. Um tipo de passadreiro vermelho, quem é que estava no velório da pequena. Não foi eles acompanharem o velório. Isso é uma decisão deles, quem quiser ver quer. Não tem sua opinião também sobre isso. Não foi antes terem sido críticos com malta que tinha feito piadas na altura, com sinal de cortes, que tinha feito uma piada sobre a Sofia Ribeiro. E eles, é ganda besta, não se faz piadas com explorar as desgraças das outras pessoas. Passado duas semanas, velório em direto. Vamos embora. Pronto, eu comecei a ti ou não foi o velório em direto em si, foi hipocrisia. Estás a fazer algo que havias criticado um quarto de hora antes. E tu? Eu sei que esta pergunta já é um bocado clichê, passou a ser um bocado clichê desde o ano passado, por causa do Jussui... Charli. Passou a ser clichê, mas há limites? Tens algum limite? Alguma coisa sobre a qual tu não fazes humor porque achas que é demasiado? Ou não? Falam de tudo. Não tens permites? Basta, os limites do humor só existem na cabeça de quem está a seguir o humorista. Sim, faz sentido. Tu vais ver um espetáculo de final de cordes, o Rai Cruz, o Palameira, a malta que é o humor mais negro. Se não gostes do humor negro... Tu também tens assim um ladinho, também tens uns lives de humor negro. Sim, eu também gosto. Bom, bom. Eu gosto muito do humor negro. Não faço tanto com eles, mas também gosto e também faço às vezes. É um rodízio de espetáculo. É um leque. É um rodízio. É um leque. E quem define os limites é o público. Se ninguém gostar daquele estilo de humor, esse vai morrer. Ninguém vai acompanhar. Se ninguém gostar das bandalhequias que a CMTV faz, também a CMTV vai se extinguir ou vai perder audiências. Portanto, eles fazem aquilo que o público quer. E há humoristas que fazem um determinado estilo de humor que o público quer. O limite é isso. Eu tive a ver o teu canal. Tens um canal no Youtube e no Açapo, não é? Que é muito bom. Porque eu aconselho a ver. É muito engraçado. E eu sei que tu és também crítica em relação ao horóscopo. Verdade? Não acreditas no horóscopo. É, pá. É só a única pessoa. Pera lá. Tu não acreditas? Não acreditas no horóscopo. Eu tenho ideia que o universo tem mais que fazer. Vamos ver se não acreditas. É assim. Ok? Nós sabemos, no Curso de Curso de Curso de Curso, que tu és carneiro. Certo. Ok? E vamos buscar uma definição daquilo que tu és e tu vais dizer se te assenta com uma luva ou não. É de quem? Quem é que fez? É de... Diz-me que é da meia. Chama. Esotérica.com. Esotérica com K. Ah, se fosse sem K, eu não acreditava. Eu só acredito sem heterotérismos. Não tem .br, no fim? .com.br. Não, não. É mesmo .com. Mas deve ser brasileiro. É brasileiro sim, porque é a Aris. Ah, é Aris? Não é carneiro. Vamos nessa, então, galera. Então é assim, Diogo. Tu és um amante da verdade. Se sou. Mas de caráter instável. Instável. Necessita de uma mulher terna e compreensiva. Embora ele não seja assim. Não sou... Não, sou terno. Às vezes não sou. Extremamente rebelde. Opa! Estás sendo um aguento de rebeldia. Para receber ordens. Ok, pronto. Não gostas muito de receber ordens. Há momentos para tudo. És sonhador e romântico? Sou muito sonhador. Sou muito romântico. Vamos, então, à parte dos sonhos. Até agora é tudo verdade, não é? Até agora é tudo verdade. Que achou, certo? Sim, pode ser. Um dos teus sonhos. Os teus sonhos mais característicos envolvem caçadas ou jogos. O quê? Diogo, conta lá. Tu vais à caça nos teus sonhos. Vais atrás do javali. Isso é a cena mais random de sempre. Não, 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 não. O teu sonho é que são caçadas. A exotérica diz que sim. É tão... Vou voltar a desmentir a exotérica. Com capa, com capa. Caçadas com capa? Não. Espera aí, espera aí. Mas também sonhas com aventuras amorosas, onde libertas a tua agressividade e as tuas emoções? Mas... Acontece mesmo. É bem capaz, não é? Queres saber mais? Quero tudo. Queres saber o teu comportamento? Bem, acho que tu gostas de brigas, gostas de brigar muito. Quem não gosta de uma briga. És muito brigão. Sim, sou brigão. Eu trabalhei um ano com o Diogo e andamos muito à polrada. Era um ambiente tenso. Na saúde! Desculpem, desculpem eu gritares. É como encontrar um Aries brigando um desafio com ataques de enxaqueca ou dores de cabeça? Tenho dores de cabeça às vezes. Mas sabes quem é que tem dores de cabeça às vezes? Toda a gente. Exatamente. Quase sempre para lá. Mas quer dizer que está certo. Está certo. Diogo, estas são quase sempre motivadas pela frustração de um desejo. Que é algo que não quer dizer pão de trancor, não é? Na realidade. É uma frase bastante vaga. Tens febres altas e doenças agudas. Tendência para ter doenças agudas. O que são doenças agudas? É para alguma dor aguda. Eu tenho muito mais doenças esdrústulas. Mas já tive uma ou outra doença aguda e até graves. É verdade, não é? Já tive doenças graves. Tudo certo até agora. Como se vestem? Isto é para terminar. Como se vestem? Não vale a pena olhar, porque é exatamente o que eu disse. Os signos de fogo gostam de chamar a atenção com camisa estampada. Sou de fogo? De cores berrantes. Sim, é de fogo. Até agora. As cores do fogo, como abóboras, vermelhos, amarelos vivos. E também as misturas dessas cores. São capazes de ousar misturar azulão com amarelão. Ok? Vim para cinzentos. Só para estragar isto tudo. Essas cores do sol que impregnam no rosto e na pele uma luminosidade. Olha, isso sim é que é fazer o humor. É o teu horóscopo. Que é ler o horóscopo, saber que é essa cena do azulão não sei o quê e vir de cinzentos. Só para ser chato. Só para queimar a cena da exotérica. Não acreditar nisto, basicamente. Só para lixar a exotérica.com. Mas acertou? Acertou? Acertou em 90%. Eu acredito imenso. Agora, por acaso, estava na dúvida se eu ia acreditar. Estava ali num vai não vai, mas de repente. Sim, agora. Agora, vamos ver. O espetáculo vai ser dia 12 de Março. 12 de Março. Vai, Diogo. 12 de Março. Ah, é para vender? É para fazer o teaser. É para fazer o teaser. Ah, posso dar bilhetes? Não sei o quê. Só fazer um... Mas tens de fazer com... Ah, queres fazer? Bora, bora. Deixa isso. Deixa isso. Tu tens uma melhor voz para fazer isso. É? Está bem. Vamos ouvir o teaser da oferta de bilhetes para o espetáculo do Diogo Batáguas. Dia 12, já no sábado, vou estar no Sá da Bandeira, pois vou. Se és daquelas pessoas que querem muito ir ver os espetáculos, odeio pagar e é estupido estar a dar dinheiro, pode passar agora no meu Facebook, na minha página Batáguas Olá O Que É. Passem por lá. Facebook.com.br Batáguas Olá O Que É. E está lá um post já comigo com estes dois patetas. e escrevam lá só. Se quiserem ir, escrevam lá só num instantinho. Chega... Sei lá. Queremos Nudes do Batáguas. Chega da Beatriz. Agora queremos as Nudes do Batáguas. Os três primeiros a escreverem isto na minha página de Facebook, lá neste post, ganham a entrada júpulos. Ok? Chega da Beatriz. Queremos as Nudes do Batáguas. Batáguas Olá O Que É a página. Basta dizer isso. Picos de nuas do Batáguas. Uma variação desta frase. E recebem bilhetes para um grande espetáculo que vai acontecer no teatro. É aqui. É neste post, não é? Chega da Beatriz. Queremos as Nudes do Batáguas. Ok, está então. Estão todos convidados então a passar na página Batáguas Olá O Que É. E podem fazer likes também e seguir o canal do Diogo. E poder ganhar minutinhos então para o espetáculo. Diogo, muito obrigado. Estes vindo até aqui. Boa caçada quando fores lá para esta cena. Sim. Já caiu um Javali com fã. Mas eu traquei um Javali com tour a gosto. Obrigado. Gostei muito o Azulão com o Amarelo. Com o Amarelo. Ficou muito bom. Ficou muito bom.